O assunto por aqui agora é algodão. O Brasil está na fase de plantio do ciclo novo temporada 17-18. O Mato Grosso, maior estado produtor da fibra no Brasil, teve um avanço de apenas 3 pontos percentuais nas atividades de semeadura nesta última semana. Isso porque o clima está chuvoso no estado matogrossense e acaba atrapalhando o avanço das atividades de semeadura. De acordo com o e-mail, o Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária tem um atraso significativo aí na comparação com o ciclo passado. Até a última sexta-feira, dia 12 de janeiro, a área implantada para o ciclo novo representava 12,1% do previsto. Nesta mesma época do ano passado, mais de 23% da safra já havia sido plantada. O ritmo de plantio, portanto, segue lento para o estado matogrossense. A área prevista para esta nova temporada, no entanto, ela é bastante positiva. Ela cresce em mais de 15%. O mercado do algodão vive um momento muito positivo. Expectativa de exportações que crescem quase 40% neste novo ciclo, melhoram o preço no mercado e incentivam os produtores a investir mais. De acordo com a primeira estimativa do IMEA, a área plantada deve chegar a 725.600 hectares, aumento de 15,8% em relação ao plantio da safra 16-17. A produtividade média por hectare, esta cai, uma vez que o clima no ano passado foi melhor. Cai em 5,4%, sendo estimada em 261,6 arrobas por hectare. Por conta desse aumento expressivo na área de plantio de algodão neste novo ciclo, a produção da fibra no estado do Mato Grosso cresce em 9,5%, se tudo der certo até lá. De acordo com o IMEA, a previsão de colheita do algodão em caroço é de 2,8 milhões de toneladas e da pluma da fibra em 1,2 milhão de toneladas. Vamos saber então como o clima se comporta daqui para frente para as áreas produtoras de algodão, tanto do Mato Grosso quanto dos demais estados produtores. Vamos aos destaques com a Juliana Rezende. Os produtores de algodão seguem avançando com as atividades de plantio das lavouras, principalmente no Mato Grosso e também na Bahia. Agora, no estado do Mato Grosso, o solo se encontra com bastante umidade. Nessas áreas em rosa, a disponibilidade hídrica do solo segue em torno de 90%. Isso é devido às últimas chuvas, que acabaram ocorrendo de forma bastante frequente e também com alta intensidade. Essa disponibilidade hídrica do solo acaba prejudicando um pouco o andamento das atividades no campo e principalmente o andamento do plantio das lavouras de algodão. A chuva também acaba atrapalhando que os produtores possam ganhar ritmo nas atividades no campo. Agora, na Bahia, como tem certa irregularidade de chuvas, a disponibilidade hídrica do solo ainda segue um pouco mais baixa, principalmente aqui na faixa oeste. Mas, mesmo assim, ainda segue com índices favoráveis para esse início do desenvolvimento das lavouras. Nos próximos cinco dias, teremos pancadas de chuva apenas no Mato Grosso. Não vai ser uma chuva muito forte. Isso porque as instabilidades agora começam a perder um pouco mais de intensidade nas áreas centrais do Brasil. Então, tem chuva, mas de maneira muito mal distribuída no estado do Mato Grosso ao longo dos próximos cinco dias. Enquanto que, na Bahia, predomina de tempo seco por conta da circulação dos ventos lá no alto da atmosfera que acaba inibindo a formação de nuvens de chuva. No decorrer da segunda semana, a chuva volta a ganhar um pouco mais de intensidade aqui no estado do Mato Grosso e as instabilidades começam a migrar para o interior do Nordeste. Então, áreas produtoras de algodão da Bahia voltam a receber pancadas bastante significativas. volumes de 30 até 50 milímetros. Só que no decorrer da terceira e última semana, é quando a chuva ganha cada vez mais intensidade aqui nessas áreas mais escuras do mapa. Um novo corredor de umidade vai passar a atuar e trazer mais instabilidades para o centro do Brasil. Então, o Mato Grosso vai voltar a receber chuvas volumosas em torno de 70 milímetros. É o acumulado para cinco dias. Na Bahia, também segue tendo previsão de pancadas bastante significativas e com volumes elevados de 30 até 50 milímetros. Então, na Bahia, as instabilidades seguem frequentes, mantendo o solo com mais umidade, beneficiando esse início do desenvolvimento do algodão. Agora, no Mato Grosso, conforme as instabilidades ganham força, mais para o final do mês de janeiro, essa chuva pode vir a atrapalhar momentaneamente o andamento das atividades de plantio das lavouras de algodão.